O Internacional obteve a vitória do Alívio, um ambiente de otimismo agora para o jogo contra Cuiabá. Vitão e Ener Valencia que saíram ontem não são dúvidas e viajarão para o jogo lá no Mato Grosso e também porque o Internacional emenda a viagem direto para São Paulo. Depena ontem ao sair para ir para casa disparou contra a imprensa. Diz que o que irrita ele é a crítica com maldade. O que seria maldade? Que ele não está desempenhando bem? É verdade. Alguém extrapolou e ofendeu o Depena? Bom, aí ele teria que meio que se dirigir a uma determinada pessoa, mas aí também expor tudo no ar. É aquela história, quanto mais mexe, mais fede. Mas o Depena não se justificou o ano inteiro. Um ano ganhando um belíssimo salário como ganha, achar que só tem crítica e maldade, não vejo assim. Eu acho que nunca vi ninguém apelar, dizer que é um ex-atleta, dizer que está a fim de ir embora, que está fazendo o corpo mole. Nunca ouvi, pelo menos. Olha que eu ouço bastante rádio, leio bastante e tudo mais. E ontem outra declaração engraçada, né? Dava uma alisada no Internacional e dava uma ideia de que poderia sair, Maurício. Quer dizer, então, ele meio que se colocou à disposição no mercado, né? Olha, vamos ver o que o mercado vai indicar e o empresário dele é forte, né? André Cury. Então, pode esperar. Muito provavelmente vá para o Flamengo e ontem jogou uma belíssima partida, o Maurício se esmerando, se esforçando. Aliás, todo mundo no Internacional, uma peleia até o fim. Ninguém pode dizer que os jogadores fizeram corpo mole. E aí, o Internacional estaria já procurando reforços para o ano que vem. Um zagueiro, um volante, um meia e um atacante. Bom, mas aí, para buscar reforços para o ano que vem, só consenso. A gente não vai fazer investimento há uma semana, duas semanas da eleição, né? Faltam só duas semanas para a eleição. Um zagueiro, um volante, um meia e um atacante, segundo a atual situação do Internacional. Inter e Corinthians no final de semana. Como vai ser? Como foi ontem? As letras do Mano Menezes, 2005, o problema do Tingo, os jogos anulados, o Kia Jorabichan, que depois virou amigo do presidente Fernando Carvalho e foi assistir até uma final de Champions juntos, o que eu achei incrível, né? Em 2007, o Internacional entregando ou não para o Goiás. Em 2009, a história do DVD. Então, Inter e Corinthians, fortes emoções no final de semana. Claro que antes tem o Cuiabá. Lúcio Gonzalez, que é auxiliar do CUD, especulação de que possa sair. Vamos esperar aí o andar da carruagem. Ativo, eu e você, na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Eu não vivo sem o meu ativo. Maxi Econômica, toda terça é terça máxima. E toda sexta, sábado e domingo, final de semana de fraldas na Maxi Econômica. E tem, inclusive, oferta de fralda geriátrica. Desco, vem comprar barato no Desco Super e Atacado. Kto.com. Kto Underline Brasil, se tiver dúvida e utilizando o código RASH, R-E-C-H-E, você ganha 20% de reaplicação. Zé Pneus, o maior autocentro do sul do país. E agora, em frente ao gigantinho também. New York, móveis sob medida, residencial e empresarial. Ligue 99-194-6280. Eu disse, New York. Renus, metalúrgica, a maior e melhor na produção de enfeites para calçados. E você contere no Face e no Insta. Renus, metais e plásticos. Tedox, 35 anos. Impermeabilizantes químicos e tintas agora com tinta emborrachada hidro-reperente. E Lagos Ponta da Trigueira. Primeiro loteamento fechado. Ali você vai ser vizinho do Luizito Soares, em Eldorado. Só que nesse loteamento, você não paga condomínio.